Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta a este canal aí, tá? Na aula anterior aprendemos a falar corretamente as estações do ano e agora vamos aprender a pronunciar corretamente as horas. Vamos lá? Aqui antes de começar, qualquer explicação, eu terei que dizer algumas coisas sobre as horas. O fato é que eu ouço muito por aí que a maioria das pessoas tem dificuldades para aprender a pronunciar as horas em inglês. Eu concordo que haja mesmo um pouco de confusão, mas não chega a ser um fantasma que não podemos exorcizar. Sabem por quê? É o seguinte. Pelo que percebo nas dúvidas que me chegam, a maior confusão na formação das horas em inglês está na existência de algumas expressões como a quarter to, a quarter after, half, etc, etc, certo? Mas eu posso ser sincero? Esqueçam isso tudo. Isso mesmo, esqueçam todas essas palavras. Na verdade, essas expressões meio que perderam a moda, sabe? Na verdade, quando quisermos dizer uma determinada hora, devemos ser diretos. Tipo assim, 1 e 10, 1 and 10, ou 10 after 1. Exemplo aqui de 1 e 15, 1 and 15, ou 15 after 1. E assim sucessivamente até o trigésimo minuto. É, né? Que após o trigésimo minuto, ou seja, 1 e 31, deverá ser dito 29 to 2. No caso, 15 para as duas, 15 to 2. Até 1 para as duas, 1 to 2. Simples assim, tá? Não tem segredo, não. E se tiver que aprender algum macete, né? Na minha opinião, o melhor macete, né? Para aprendermos a ver as horas corretamente, é decorarmos essas três expressões aí, ó. O'clock, to e end. Vocês vão ver no decorrer das explicações, se aprendermos essas três expressões aí, vamos aprender a ver as horas rapidinho. E eu vou comprovar o que eu estou dizendo com esses exemplos aí em seguida. Lembre-se da expressão end, tá? Neste primeiro relógio, onde marca 1 hora e 10 minutos. A maneira prática e direta de falar seria 1 and 10. Simples, não? 1 and 10. No segundo relógio, 1 and 15. 1 e 15. 1 and 15. E assim sucessivamente até o vigésimo nono minuto. 1 and 29. Agora, já nesses exemplos aí dessa tela, vamos usar a preposição to, tá? Bem, já a partir do trigésimo minuto, como exemplo aí do primeiro relógio dessa tela aí, a preposição to para se referir aos 30 minutos que restam para se chegar às 2 horas, por exemplo. E com isso, devemos dizer assim, ó. It's 30 to 2, ok? Vejamos então no outro relógio que marca 1 hora e 31 minutos. Devemos dizer, it's 29 to 2, correto? 29 para as 2. No terceiro relógio, onde marca 15 para as 2, devemos dizer, it's 15 to 2. 15, 15, 2, 2, né? It's 15 to 2. E no quarto e último relógio aí, faltando um minuto para as 2, né? It's 1 to 2. Uma linha, né? Eu vou provar, continuar provando aqui que não precisa decorar esse negócio de a quarter to, a quarter after half. Bem, tudo compreendido, então, né? Vamos ver o caso aqui das 12 horas. Neste caso, devemos dizer midnight ou twelve, né? Ou midday ou twelve também, ok? Eu inverti a ordem aí das frases, mas o significado é o mesmo. Mas atenção aí, galera. Quando a gente falar midday ou midnight, estaremos apenas informando estas horas cheias, tá? Não pode ser midnight in one, não. Portanto, não poderemos acrescentar os minutos quebrados após essas expressões aí, não, tá bom? Então, midday, meia-dia, midnight, midnight. Quando quisermos dizer, por exemplo, meia-dia e dez ou meia-noite e dez, por exemplo, deveremos dizer teen after twelve, meia-dia e trinta, thirty after twelve, etc. Entendeu? Exatamente como no exemplo explicado aí no começo dessa aula. Uma e quinze, né? Uma e dez, etc. Só que parece complicado, mas não é não. Se a gente ver bem aí os vídeos anteriores, voltar aí, a gente vai ver que não tem nada de mais aí, não. A gente observando essa tela aí, ó. Midday, meio-dia e o midnight, meia-noite. A gente simplesmente não poderemos acrescentar minutos quebrados após essas duas expressões aí. Servem apenas para nos... Repetindo, né? Servem apenas para nos informar as horas cheias. Meia-dia e dez, por exemplo, teen after twelve. Meia-dia e meia, da mesma forma, thirty after twelve. E, finalmente, né, quanto àquela expressão o'clock, nós falamos lá, quando a hora é exata ou cheia, né, como preferir, é ainda mais fácil. Apenas acrescentaremos a expressão o'clock, depois da hora informada. It's one o'clock. It's two o'clock. It's eleven o'clock, etc. Ah, tá. E em relação aqui às horas expressadas em vinte e quatro horas, né? Treze horas, quatorze horas, dezoito horas, vinte e três horas, etc. Simplesmente não devemos usá-las. Ignore. Não existe isso no idioma inglês. Esse tipo de expressão só costuma ser usado pelas forças armadas americanas, ok? Então é isso, amigos. Conseguiram aprender a dizer as horas aí em inglês direitinho? Acho que aí os macetes foram úteis, né? Bom, então até a próxima lição aí, onde aprenderemos a falar a maioria dos cumprimentos. Até lá e obrigado por se inscreverem nesse canal aí. Bye! Tchau, 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 tchau.